E a arte que saiu do campo chega às mesas, trazendo alegria e muita beleza. O que era brincadeira resultou num ótimo negócio. Dois amigos viraram empresários, aliando a beleza das frutas e legumes ao talento de esculpir. Elas enchem os olhos e transformam qualquer mesa de almoço ou festa. O trabalho é resultado de uma técnica nada simples que exige precisão e habilidade. Essas esculturas surgiram de uma história inspiradora, de dois amigos que acreditaram que juntos poderiam realizar sonhos. Eu tinha um supermercado na época e como todo mundo tem um sonho, eu acabei quebrando o supermercado. E na dificuldade, eu entrei trabalhando no CEAS, arrumando frutas e verduras. E, graças a Deus, me mandaram no supermercado para trabalhar arrumando as frutas. E com um bom desempenho, eu virei supervisor de loja naquela época. E nisso, nos índios e vindos, encontrei o Diego, que trabalhava lá arrumando as frutas, andando comigo. E a gente fez uma amizade tão grande, tão grande, que começamos a fazer coisas diferentes. Bem no mês que eu cheguei, ele estava virando supervisor. E foi aí que eu me inspirei nele, porque uma pessoa que já estava subindo um pouquinho mais, eu também queria, né? Falei, se ele é o melhor, eu vou ser junto com ele. Para complementar a renda, os dois vendiam produtos que traziam do Paraguai. E chegaram a desistir de trabalhar no supermercado para se dedicar a outra atividade. Foi quando uma ligação mudou essa história. Começamos a trabalhar e o meu telefone tocou um dia, me chamando para arrumar a loja no supermercado. E eu falei assim, mas como que eu vou arrumar o supermercado se hoje eu não trabalho mais na empresa? Daí o cliente do outro lado falou assim, o que vocês estão fazendo que vocês estão abrindo a empresa de vocês, um profissional igual a vocês? Aquilo foi uma luz. Animados, os dois começaram a receber pedidos de clientes que queriam algo novo. Foi quando eles tiveram uma ideia a partir da internet. Aprender a fazer as esculturas em verduras e frutas. É, deve ser fácil e no escritório o patrão viajava e eu levava melão, melanceia para tentar fazer. Aí o que eu fazia eu trazia para o Edson, aí nós tentávamos terminar as esculturas juntos. E lá foram eles com facas e frutas tentar reproduzir desenhos. Mas as primeiras tentativas... Bem sincero, foram horríveis. Eles juntaram dinheiro e assim foram para São Paulo fazer um curso e aprender direitinho as técnicas. O negócio deu tão certo que a dupla que dá treinamento para funcionários do setor hortifrute, viaja o país para dar palestras, participar de eventos, consegue viver com empreendimento. Agora eles estão colocando as esposas para aprender a técnica. Eu era mais assim, dona de casa, né? E daí o Edson veio com essa ideia, as razões lá. Que tal você aprender a fazer o curso de frutas? Porque a gente estava precisando de uma ajuda, né? No começo a decoração não saiu muito boa, mas eu gostei. O casamento do Diego e da Cristiane, por exemplo, foi decorado sabe como? Eles fizeram toda uma mesa de frutas, teve o nosso retrato na melancia, os nomes. Teve uma fonte feita na abóbora, os arranjos das mesas foram todos em verdura. No começo eu até estava meio insegura, né? Porque a gente não tem ideia de como vai ficar, mas quando eu vi, nossa, ficou muito lindo. Os arranjos, tudo, foi um detalhe muito interessante, todo mundo gostou, foi bem legal. E para quem ficou com vontade de aprender, o Edson ensina o passo a passo de uma versão mais simples da decoração. Eu vou ensinar o primeiro passo de uma rosa bem simples com a dona de casa. Primeiramente, descascamos a melancia em cima. Eu vou descascar bem fácil, descascar as legumes. Terminando de descascar a melancia, né? Você vai fazer as pétalas, ó. É bem simples, ó. Depois que eu fiz as pétalas, eu vou começar a tirar em volta delas, ó. Eu vou tirar a primeira e vou tirando. Agora a gente está terminando aqui, fazendo as pétalas, né? Que é o acabamento. E vai, automaticamente, vai aumentando as pétalas até chegar à altura desejada da pessoa, né? Depois de terminada, o cliente passa um glitter comestível, né? Vai ficar brilhosa, vai ficar bem bonito, vai ficar bem atraente na mesa. Bem simples de ser feito e que vai encher os olhos da mesa na decoração do dia a dia de uma festa, né? E até a RIC TV Record recebeu homenagens.